Já tem... Pronto. Deixa eu tentar agora aqui. Dá pra fazer a limpa aqui nesse mapa de boa. Central Park de boa também fazer? Vamos ver, vamos ver. Tá ficando louco, né? Amigos, os Centros Festa têm passado por maus bocados desde que seu fundador, Martin Li, revelou ser o terrorista lunático conhecido como Mr. Negative. Mas eu acredito nos Centros Festa, porque eu conheci a Angeline Parker, a mulher valente que literalmente deu a sua vida por eles. Eu fiquei consternado ao saber que a unidade do Harley foi... Estamos aqui com a Gloria, diretora desse centro. Isso, obrigada. Ah, quem diz agora pra limpeza? Entra no nosso site. Há um desconto no imposto de renda. Fica a meia-tia do... do meia-ranha. Cara, vou doar 10% do meu salário dessa semana e metade do Jared. Bom, é fato que o Spider-Man pode ser o responsável pelo alargamento? Pá, como sempre. Tudo é culpa da minha aranha. Seja grana? Quem se beneficia com propriedades com preços baixos? Ou eu vou ter que interromper porque temos uma política rígida de não falar nada que me faça ser processado. Aliás, eu tenho certeza que o Spider-Man não tem grana pra pagar de bocado. Não vou ir ao Spider-Man. Ah, vou pegar primeiro os coletados e depois eu faço esse ultimo. Esse ultimo. Tchau. O que é o cara que distribuiu milhões de dólares em propriedades, tá bom? Pô, você sabia que tá rolando tráfico de armas perto de você? Tá louco. Sua mãe morou aqui logo depois da faculdade. Você sabia? Ela e seu pai estavam namorando. A gente passava muito tempo aqui. A gente se acostumou com essa batida suave e constante. Batida suave. Tá mais pra... Eu acho que é aqui, ó. As coisas eram boas naquela época e parecia que seriam assim pra sempre. Sua mãe conseguiu se tornar professora, seu pai entrou na polícia, e eu comecei a me chamar de Prowler. Eu achava que todos nós tínhamos segredos. Mas não ia durar muito. O trabalho do seu pai e o meu se cruzavam toda hora. Na moral, tio Aaron, se você tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, meus pais teriam te apoiado. Achei. Não, não é? Eu acho que... Eu acho que vou... Eu acho que o meu se cruzavam lá. Como eu ia saber que o informe era tão tosso? Alguns usuários denunciaram uma agressão perto de você. Eita, de onde se surgiram? Cara, tinha um tanque de guerra pra proteger uma caixinha dessa. Mano, que bizarro. Clique em casa... ...va o próximo caso de todos os outros. Veja o que mudou a sua vida! Espressas-se! Vem daqui, de novo. Vem daqui. Arrugada. Cámbra da esquerda! Ela pra baixo. Hoje eu quero falar de alguns rumores que circulam pelos salões de sinuca e bares folheiros. Parece que o Wilson Fiske tá tentando desestabilizar o Harlem pra tornar mais barato e fácil adquirir propriedades. Isso? Atrás das grades? Olha, vocês sabem que eu odeio teorias da conspiração. Se houver provas, eu vou ser o primeiro a condenar a infração. Mas até que isso aconteça, é prejudicial, irresponsável e errado repetir a reações infundadas e difamatórias. Esse é o tipo de comportamento que eu esperaria de alguém como o Spider-Man. Porque várias pessoas já me disseram que ele adora um bairro desequilibrado porque assim tem mais crimes e, portanto, mais oportunidade de se fazer de bolsinho. Então, vamos ter cuidado com o que dizemos e nos ater aos fatos. Certo, pessoal? Que boa. Fiquei que ia ter que dar o soco lá. Isso ou não? Acho que agora eu vou fazer a atividade. Onde será que arranjam materiais? Acho que não quero saber. A Roxxon atacando o Ander... Peraí, é mais próxima? Melhor eu ir lá antes que piore. Não é essa não, caralho. É crime. É aqui, ó. Um limpador de janela está preso num prédio. Vou ajudar ele a descer. Acho que aquele é o limpador preso. Spider-Man, ainda bem que você está aqui. Dê um curto na minha plataforma. Eu estou preso. Posso te levar para o chão. Ou dá um jeito na plataforma. Ah, melhor a plataforma. Que merda, velho. Acho que alguém curtou a energia de propósito. Nós não pegamos o que queríamos. Essa droga não estava no contra-nado. Droga, o que a gente faz? O que a gente faz? Como a gente vai achar ele? Ali, ele atacou o que? Eita, você. Eita, fora, Spider-Gir. Pode ficar, meu Deus. Cuida da sua vida. Essa deve ter doído. Volta, 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 volta. Beleza. Só preciso conectar esses transmissores e pronto. Tá. Provavelmente tem que dar um soco, né? A sobrecarga deve ter reiniciado o circuito. Se eu seguir os fios, deve dar para restaurar a energia na outra ponta. Aguenta aí, senhor. Eu já te tiro dessa. Um gerador. Agora sim. Isso deve resolver. Agora é reiniciar o disjuntor. A energia está indo para o disjuntor. A força voltou. Boa. Você me salvou. Ah, cara. Eu nem sei como te agradecer. Não foi nada sério. Sério. Não foi nada sério, sério. Não foi nada sério. É, fazer o esconderijo aqui da underground, já era. O underground está mexendo com o outdoor. Qual a marca aqui? Rapaz, agora eu quero ver. Danica, eu estou no esconderijo do underground no Upper East Side. Legal. Você procura o bloqueador e eu puxo os registros para saber o que o underground apronta aqui. E aí, tudo bem. 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 Boa! Boa! Tchau! Boa! Como ele? Você já é, Spider! Não acredito, eu perdi a sequência de bom pé! Boa! Que pariu! Vou acertar o Spider! Vou atacar! Ah! Tô com o Spider! Meu Deus! O Spider! É meio aleatório Mas você tem, tipo, um cara de som Que fez uma música de introdução É... Namorei um cara por um tempinho Ele compôs a minha introdução Antes de a gente... Ah! Se você precisar de alguém Que faça um som bom Eu... eu conheço Ah, que ódio! Porque eu não moro nada disso Ah! Eu ovo! Ah! 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 Fala! Combinado! Fala com essa mágica! Vai! Legal! Agora só falta achar o bloqueador e desligar ele. Caraca, melhor ele tava passando aqui. Caraca, melhor ele tava passando aqui. Caraca! Agora que eu reparei, eu matei o pessoal da Roxxon. Agora eu tenho que matar o da Roxxon. Guardaram troféus das lutas contra o Toonstore. Que meigos! E agora? Boa! Esses manequins se mexeram? Caraca! Esse lugar é nosso! Você não vai tirar da gente! Caraca da... Caraca da... Caraca da... Caraca! Fácil! 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 Ó! O esconderijo deve tá no mapa de novo. Beleza! Dando a dica pra polícia. Tá. Vou pesquisar sobre a parceria Tombstone Underground pra minha série. Caraca! É melhor eu sumir daqui antes que a polícia chegue e isole o local. Tá, agora eu preciso achar a caixa. Só isso. Pera aí. Cadê essa merda? Pó de cova. Deixa a pele quase invulnerável. Meus ouvintes, esse episódio faz parte da série... Espero que o Underground não esteja entrando nessa. O Spider-Man recentemente destruiu um esconderijo deles em Greenwich. E achamos evidências de que o Underground entrou em guerra com a Madia. Sim, essa Madia. A família de mafiosos. Naquela época não existia Tinkerer. E o Underground se achava uma nova classe de criminosos. A máfia jovem. Eles queriam respeito e foram atrás das famílias mafiosas. O conflito esfriou quando Hammerhead conseguiu o domínio total da Madia. O que indiretamente salvou o Underground. Só vou tacar de aqui. Só vou tacar de aqui. Até a próxima. Se vocês tiverem tentando mudar os hábitos, faça uma mudança por mês. Pra não desistir. Falou? Tchau! 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 eu tô tão cego assim eu tô tão cego que eu não vou conseguir ver isso aqui velho cadê quebrei tudo que é caixa aqui não tá aqui não velho será que tá lá embaixo não tá aqui embaixo não peraí não nossa velho eu não quero ficar perdendo tempo aqui só baixar uma caixa graças a deus por enquanto achei o aplicativo diz que fugitivos da balsa fizeram reféns e fecharam uma rua maldito e e e e e nada peraí e é aqui tá 100% já o upper upper west side central park rapidão também fazer então não tem nem emissão pessoal e já vou limpando todo o mapa limpar o máximo possível aqui pra e isso tem um caraca e tem logo um negócio no central park velho que merda tem que fazer treino oi denifãs cês tão sintonizados na minha série de quatro partes a underground spot enquanto o spider-man destruiu o esconderijo do underground no upper east side eu achei evidências de que eles fizeram parceria com a gangue do tombstone sim cê ouviu isso é isso mesmo eles trabalharam juntos até que alguém do underground matou o homem do tombstone resultado guixa violenta o underground tava numa desvantagem feia aí o tombstone foi preso e pouco tempo depois jinkler assumiu tudo até o fornecimento tem mais detalhes no meu blog até a próxima e tentem fazer trabalhos mais difíceis entre duas e três da tarde sério é melhor hora pra se concentrar falow e e e já tô tendo umas ideias e 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 certeza que tá atrás de mim e A descreta. Ah, é o esquilo ali, né? A única coisa que pode ser são só os pássaros. Opa, era só esperar aqui. Aí tu quer me lascar, né? Ok. Era para estar parecido aqui, hein? Os pássaros. Ok. Ah, não vai não, velho. Quero entender qual é desse bagulho aí. Acho que é lá atrás. É vento. Tem que achar um vento aqui, velho. Não vai, velho. Que porra é essa? Não tô acreditando que eu tô apanhando aqui. Vou capturar um som. Não. Tô indo longe demais. Parece meio que um vento, sabe? Por aqui não. Por aqui não. Sério, velho. Tô ficando no pé da vida. Tipo, velho. Parece longe demais. Mano. Cadê esse, filho da puta? Tem muitos pássaros aqui. Será? Eu não acredito. Eu vou lembrar disso, velho. Eu vou lembrar da camuflagem pra pegar um som. Vai se lascar. Mano. Dá vontade até de me esconder aqui. Você faz dieta ou genética mesmo? Como meu pai gravou isso? Ele tinha jeito com pombos? Ah, pode. Cadê? Terminamos. Terminamos. Oi, Glória. E aí? Tá tudo bem, no festa? Tá tudo uma maravilha. Encanamento em cana é um milagre moderno. Quando você vai se voluntariar, garoto? Alguém tem que servir café. Que bom que eu tô treinando. Ainda tem aquele turno na quarta de tarde? Eu vou encontrar a Hayley nesse dia. A gente podia ir os dois juntos. Ah, menina, eu te conheço. Que é ficar bonitão pras garotas, né? Gostei. Tá, eu vou cortar o lugar pra vocês dois. Aí, aí. Vou pegar logo essa caixa de chave. Até a próxima quarta. Até lá. Estamos alterados aqui. Tá, eu vou pegar logo essa caixa de chave. Tô com umas ideias de como usar isso. Tá, já construí tudo os trajes impossíveis. Agora o resto é só... O resto é desbloqueando normal. É só completar todos os aplicativos, desafio de Spider-Trainer, esconderijo do Dengraud e laboratórios da Roxxon, e aqui é o... Pega todos os sons. De boa. Agora é fazer modificação mesmo. Acho que é 10 melhorias de dispositivo mesmo. Tem que pegar. Deixa eu ver aqui, adquire todos os trajes. Combo de 100 golpes. Aprimoramentos. Acho que é isso aqui mesmo. Já criei... 5. 5. Já era. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 11. 10. 12. 10. 10. 10. 11. 11. 13. 11. 11. 12. 12. 13. O que é isso? E aí Essa é boa Eu e sua pai ficávamos de boa aqui ouvindo lugar ganhar vida é disso que você precisa alguma coisa na estação eu não vou achar aqui ai que legal eu acho que pode ficar aqui só tem esconderijo para fazer e treina deixa eu ir pegando os coletáveis mesmo seu pai teve a ideia de ser policial eu disse você não é rigoroso o suficiente para esse trabalho mas ele queria procurar as coisas melhores certeza que ele morreu também você deixava tudo melhor não eu quero ser assim oi filho você está em casa estou fazendo coisa de spider-man eu ainda não me acostumei com isso me lembra quando eu ligava para o seu pai no trabalho as vezes ele estava a patrulha ou tinha que gritar mais alto que a sirene você já ligou enquanto ele estava prendendo alguém uma vez ele pegou um criminoso o cara tem um jeito de se soltar das algemas e das calças para fugir seu pai teve que perseguir ele pela quinta vinda ele ficou comigo no telefone o tempo todo mentira sério? o melhor é que as pessoas tiraram foto e saiu no clarim seu pai não ficou nada feliz tiraram muito sarro dele lá na delegacia essa foi boa mãe não era posso ser engraçado enfim, você pode doujer que mulher precisa vai para trás ativam as movas aqui ativam a batalha derrotanding arrem bar quitam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sem brincadeira eu adoro abrir presente antes da hora O que é isso? Será que mostra quem? 5% já Má notícia Estão assaltando um caminhão do Fest suburban Os al celui deck Os alug큼 De Two dólares O que é isso? Vamos pelo Hund Não, não falta de perfil. Permisso, Spiderman passando. Hum, por que eu usaria isso? Você tá... Eu e seu pai dormíamos ouvindo esse som toda noite quando a gente era criança. A batida é boa. Tá. Uma coisa rítmica que tocava quando meu pai e o tio Aaron eram pequenos. Eu amo esse ritmo. Mas a quadra costuma ficar vazia à noite. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou uma espada. Eu sou uma espada. Eu sou mais seguida com você e você. Ai, mas... O Spider me dá nojo. Tô fora. Dá pro outro Spider que eu mandei um abraço. Uma coisa, sei lá, mecânica? Não tem nenhuma batida que funcione. Não tem nenhuma batida que funcione. Não tem nenhuma batida que tem que se apresentar. Não tem nenhuma batida que funcione. Não tem nenhuma batida que me castra em que não se habitasse. Não tem nenhuma batida que me castra em que isto me囁de. Está no seu direito, hein? Você consegue ver? Eu não vou achar aqui! Eu sou Spider-Man? Spider-Man. Spider-Man. Acho que é lá atrás. Eu tenho que esperar o trem passar e chegar perto pra gravar. É, isso mesmo. Você não deve saber disso, mas eu e seu pai crescemos perto daqui antes da gente se mudar pro Brooklyn na época do ensino médio. Ouvir o barulho das rodas, o som agudo dos trens fazendo a curva ou parando, sempre me lembra das conversas com seu pai tarde e noite. A gente falava o que queria ser quando a gente descesse. Ixi, duas missões secundárias aqui pra fazer ainda. Cacete! Bate! Umas quatro caixas aqui. É, tem mais dois cantos aqui pra fazer. Deixa eu ver as secundárias, vai. Eu queria ser um alien. O sonho do seu pai mudava. Médico, bombeiro, assistente social, mas ele sempre quis ajudar os outros. É, é a cara dele Tomara que a secundária tem memória Pete, oi Agora que a minha mãe descobriu Você sabe o que? Você acha que eu devo contar as coisas pra ela? Pete, você deve contar pra ela sobre cada costela quebrada e supervilão com desejo de vingança? Exato Eu nunca tive que passar por isso, mãe Tenho medo de falar demais e estressar ela Mas se eu não falar, ela vai se estressar mais ainda Eu não sei, a sua mãe lida muito bem com estresse Será? Quero muito dormir Só uma... Só um nec É da minha mãe Uma pista pra uma caça ao tesouro? Meu pai fazia isso pra mim Ela fez uma nova Vou dar uma conferida Ver o que a minha mãe bolou Putz Vou sair daqui E conferir o museu de história natural É isso mesmo Mais um tipo de coletável Por isso que aparecia como bloqueado Entendi Eu não vou no museu faz tempo Acho que a última vez foi com a filha e com o meu pai Foi um passeio muito É, outra secundária tá pra cá É, tem um bloqueado aqui ainda no Central Park Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu deixar 100% já Tá, você pega uma reserva, esconderijo e tal Atividade, Spider-Trainer Cara, tô com uma preguiça de fazer o Spider-Trainer Ah, tem que pegar um cartão de postal por vez Então vou fazer uns cartão de postais Então vou fazer uns cartão de postais Que eu sei que eles estão no troféu Oi, voltei Do que a gente tava falando? Ah, é Tenho medo de falar demais e estressar ela Mas se eu não falar, ela vai se estressar mais ainda Eu não sei, a sua mãe lida muito bem com o estresse Tipo, mano, ela peitou um Rockson Conversa Vê o quanto ela quer saber Também o quanto você tá afim de rebelar É É, é um bom conselho Beleza Museu de História Natural A pista no cartão postal diz De frente pro parque Com o mundo nos ombros Guardamos a próxima pista Tem uma estátua com quatro caras Segurando um globo na entrada do Central Park Acho que é isso que significa Eu não quero incomodar, mas Atira uma teia Quero postar no meu blog Oh, Spider-Kid Acheira é esse Atirou, mas não falou nada É do Empire State Building No topo do Empire State Você encontrará um par de olhos secos Tem um pendrive grudado E aí, filhão Feliz aniversário Caramba Pai Uma caça ao tesouro Parecia um jeito legal De comemorar seus 16 anos A passagem pelo tempo Lembra quando você e a filha Me obrigaram a levar você E aí, filha no museu Todo final de semana Vou confessar Eu adorava ele Eu me sentia culpado por você ser filho único As coisas com seu tio estão complicadas agora Mas eu não teria chegado aos 18 anos sem ele Sempre queria você com a filha E eu me sentia menos culpado Já? Você tem um filho E agora, gang Você sempre vai ter uma família Te amo muito, filhão Te deixo na próxima pista Nossa Faz tanto tempo que eu não ouço a voz dele Espero que tenha mais mensagens dele na caça ao tesouro Oi, dorminhoco Viu meu bilhete? Vi Eu segui a pista E... Ouvi meu pai Sei que fez tudo isso? Eu só montei Seu pai fez as pistas ano passado Sei que tem sido difícil por mudança Pensei que eu viria Ajudaria Ajuda sim Valeu, mãe De nada Lá por Paris tem Divirta-se com ele E lembre-se Eu tô aqui se você precisar, Miles Você pode me contar qualquer coisa Te amo Te amo Nossa Como que vai montar as pistas lá na puta de Paris? Oi, Miles Então, como eu tava dizendo A sua mãe lida muito bem com o estresse Mano Ela peitou a Roxo Conversa Vê o quanto ela quer saber E o quanto você tá afim de revelar É É É É um bom conselho Ai, esse garoto Sempre que eu acho que eu tô manjando desse lance de super-herói Pá Uma coisa nova Espera até você saber do seguro-saúde Deixa eu contar A mensalidade vai pro céu Depois de três retinas deslocadas Que eu... Mal posso esperar por isso Tá Valeu, Pete Se cuida O Empire State Vou ver a pista No topo do Empire State Você encontrará um par de olhos cegos Talvez a pista seja sobre os binóculos Na plataforma de observação Eu acho que eu já li A gente não pode me dar uma manhã aqui não, cara Como é que eu? Aqui, arte Ei, gel Museu de Arte Moderna em Greenwich. Eu lembro desse lugar. Ache o fóssil escondido na modernidade. E olhe pra cima. Hum. Excursão do sexto ano. Para. State Building? Três. Eu supervisionei. Nunca sei te tomar conta de um ônibus cheio de crianças, filho. Foram três horas pra chegar aqui e quando chegamos... Quem apareceu? O cabeça de teia. Enfrentando o Vulture. Assim que saímos do elevador, tivemos que dar meia volta e evacuar. O que eu mais me lembro é que você queria ficar. Você falou pra mim. O Spider-Man precisa da nossa ajuda, pai. Você é um herói nato, Miles. Nunca perdi esse espírito. Te espero na próxima vista. Herói nato. Eu aprendi a ser um herói bem do meu pai. Eu tenho tanta saudade dele. Ainda mais agora. Beleza? Atenção, os objetivos da balsa bloquearam uma rua e fizeram um reféns. Ok? O Museu de Arte Moderna. Ache o fóssil escondido na modernidade e olhe pra cima. Ah, o museu tem um fóssil na varanda com vista pro rio, né? Vale checar. Aposto que vale uma grana. Ah, o Museu de Arte Moderna. Chega de conversa! Vamos dirigir! Próxima pista. Pá! Parece que eu vou para os CODVs. Onde o dinheiro é soberano, você encontrará músicas incríveis entre as luzes. Onde o dinheiro é soberano, você encontrará músicas incríveis entre as luzes. Onde o dinheiro é soberano. Aqui. Os anjos, os dourados, os que vocês nunca pensaram no mundo daquele jeito. Bem, vocês daquele jeito. Como se fossem da realeza. Que orgulho você ter chegado até aqui. Vamos ver como se sai na próxima. Eu e a Fanny falamos desse passeio por meses. Minha mãe e meu pai realmente eram inspiradores. Vira dois. Miles, e aí? Você tem alguma chave pra troca de piqueta? Não... Acho que tá nas coisas do meu pai. Eu vou ver. Pois é. A May não ia ficar feliz. Mas eu vou trocar a pia verde-limão do lavabo. Os anos setenta foram lindos. Mas... Tá na hora de modernizar. Que ajuda? Eu posso balançar até o Queens numa boa. Não. Você não vai ter a banheira. Eu vou renovar o banheiro inteiro. Beleza, seu ADBs. Arcaça. Pendurado entre as luzes. Um. Deve estar entre as luzes e o alto-falante. Daqui. Lobster Bills. O restaurante favorito do pai. Por que? Não. Deixa eu ler. Embaixo de Steinvesant, Existe o monstro da boa refeição. Fique. 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 Fique, Fique. 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 Já subiu lá também e saiu bem Quando ele finalmente me encontrou O trabalho noturno dele Me trouxe aqui pra analisar Mas estragou um lugar pra mim Nunca te conseguiu por isso Muito bem Você quer adorar Como eu adorar Eu o que você acha? Escolha um show que queira ver Qualquer um, meu papo A gente vem aqui e o seu velho vai mostrar como se gasta A próxima pista é toda sua, Marius Nunca ia me levar num show Cara Preciso de um tempo depois de ouvir o seu Oi, Pete Voltei Você precisa de ajuda com a pia do seu banheiro? Não Você não quer ver? Eu vou renovar o banheiro inteiro Cara, isso deve ser muito chato Você vai ver Quando for um Spider-Man velho e grisalho como eu Vai gostar de reformar a casa Pera aí que ele está na esposa Valeu por cuidar de Manhattan Enquanto eu estou no molde, faça você mesmo Não foi nada Lobster Beals Lugar sagrado do pai Embaixo da Styvescent Existe o monstro da boa refeição Acho que já sei o que o monstro que é A próxima pista deve estar no Bill the Lobster Ele é bem monstro mesmo Por que você fica mudando de uniforme? Cuidado O que é? Alguém? Com o meu Deus Ok Maravilha O que é? 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 O que é isso? O que é que é isso? Outro lugar. Mais um ano. Isso não tá nada bom. Por que tá tudo parado? Eu conheço esse lugar. O Art Space, no Upper East Side. Nenhuma carta entra neste castelo artístico sem parar no portão. Falta mais duas só, né? Falta mais duas já era. Aqui. Aqui. Minha mãe sabia que ele tava aqui. Deixa ele com o segredo dele. Ah, era uma ótima dúvida. Ah, está... Falta mais. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Tá pertinho. Tchau. 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 Acho que chega por hoje, né? Tchau.